As distribuidoras de energia elétrica são obrigadas por lei a manter programas de eficiência energética voltados para comunidades de baixa renda e rurais. O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia altera a legislação para aumentar os recursos desses programas. Nós temos que também lembrar que com a mudança climática nós poderemos ter impacto sobre a produção e a geração de energia. Então a pesquisa é fundamental nessa hora e você ampliar por um projeto o recurso disponível para eficiência energética você está ganhando e antecipando o Brasil a evitar problemas futuros. Lazier Martins foi eleito presidente da comissão. A vaga é destinada ao PDT e o senador Gaúcho o assumiu no lugar de Cristóvão Buarque que deixou o partido. Jornalista Lazier Martins pretende avaliar com atenção o processo de renovação de concessões e outorgas de rádios comunitárias. Nós precisamos ver se este mundo de aprovações de licenciamentos para empresas, para rádios comunitárias se elas estão cumprindo a sua função ou estão transformadas em veículos de propaganda política eleitoral.